E estamos ao vivo, que beleza, que alegria, como ninguém tá vendo ainda, mas vai registrado, boa noite, aqui já é noite, então vou beber minha aguinha enquanto vai chamando as pessoas Boa noite a vocês que chegam, já vou, nossa convidada já está, chamar E pronto Oi Oi, tudo bom? Tudo Tá ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo você Tô ouvindo direitinho, sim O pessoal vai chegando, mas a gente já começa, então boa noite a vocês que estão aqui no Wrestle Maníacos Mais uma terça-feira quarentenada, é, aqui no Rio de Janeiro, hoje tá frio aqui no Rio de Janeiro, por isso que eu tô de casaco E aqui tá um calor imenso Pois é, você tá, você é residente aonde hoje? Eu moro em Los Angeles Los Angeles Los Angeles Maravilha, então nós estamos com o May Valentine, Maíra Dias Gomes aqui conversando primeiro, May, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite Obrigada vocês pelo convite e toda a divulgação que vocês têm feito do meu trabalho, eu sempre vejo e sou super grata Maravilha Vamos lá, porque assim, a tua história é muito extensa É A gente sempre faz uma pesquisa, coisas que a gente já sabe, coisas que a gente não sabe Teu pai dispensa apresentações, escritor, novelista histórico, Dias Gomes Sim, grandes Gomes Grande Gomes Você tem carreira de escritora Isso Com quatro livros, primeiro aos 17 anos Jornalista, né, repórter pra vários veículos de mídia Tem uma lista aqui de coisas que talvez você lembre ou não lembre A maioria eu não lembro mais São muitos anos de carreira de jornalismo já Eu comecei aos 18 anos E eu tô com 32 agora Então Maravilha São muitas experiências, realmente E você foi pros Estados Unidos também nova E nessa carreira, nesse tempo, você se aventurou Tentou, né, se aventurar pelo MMA Antes de chegar a conhecer a luta livre profissional pro wrestling Agora, saber, May Como foi essa virada de chave? Porque, é, escrita, são vários pontos de arte, né É escrita, o jornalismo, querendo ou não, é uma arte Você tem a coisa de ser, a questão de ser modelo E até hoje E MMA e luta livre Como você achou Aonde que cabe É, não, caber, cabe Você aprova, viva Sim Mas onde Qual foi o ponto de ruptura da tua mente Pra chegar e falar assim Agora eu quero A luta livre profissional Bom, de fato Eu trabalhei muitos anos como escritora E como jornalista Eu comecei minha carreira muito cedo Com 16 anos Eu já tava escrevendo o meu primeiro livro E ele foi lançado com 19 Com 19 eu já comecei a trabalhar Pra Folha de São Paulo Jornal Brasileiro E, a partir disso, eu trabalhei pra diversas mídias, jornais, revistas, televisão E, realmente, foram muitos anos de carreira Eu me mudei pros Estados Unidos aos 21 anos E trabalhei muitos anos aqui nos Estados Unidos como jornalista Trabalhei pra revista Rolling Stone Trabalhei pra Folha de São Paulo Glamour Contigo Tripe Assim, são tantos nomes que, às vezes, eu nem consigo lembrar E, sim, fui muito abençoada de ter essas oportunidades De escrever pra diversos veículos E chegou num ponto da minha vida Que eu sentia que eu tinha feito já a maioria das coisas que eu queria Dentro dessa carreira E me sentia satisfeita com o que eu tinha feito E, ao mesmo tempo, insatisfeita com a minha vida Eu tava passando por um momento um pouco difícil Um momento pessoal um pouco difícil Tava deprimida e tal E a ideia realmente surgiu do nada Eu já falei isso algumas vezes Que, às vezes, parece que foi um chamado Eu estava assistindo WWE E eu comecei a assistir Eu não lembro, acho que era Charlotte com a Becky E eu comecei a pensar naquilo Pensar naquilo, pensar naquilo Com essa cara Se eu conseguisse lutar dessa forma Se eu conseguisse ser forte desse jeito Ser determinada desse jeito Eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo inteiro E me bateu um negócio muito, muito forte De querer tentar E, como você disse Eu já tinha interesse em artes marciais Eu praticava um pouco de boxing E eu tentei um pouco MMA Mas descobri que não era pra mim Não era o path que eu queria seguir Desculpa, aliás, se eu misturar palavras em inglês e português Eu tenho essa mania Porque eu tô aqui há 11 anos E eu sei que é meio ridículo Quando as pessoas falam metade de inglês e metade de português Tranquilo, vai lá Mas surgiu uma vontade, assim, realmente do nada E nessa época Uma amiga minha que era produtora Me avisou de um casting Que tava tendo pra um programa do WWE Que era tipo um Diva Search E falou Cara, você já tem um pouco de experiência e tal Você fez treino de MMA por vários anos Nunca lutei profissionalmente Mas tinha um pouco de condicionamento e força e tal Por causa disso Por que que você não vai lá tentar? E apareceu a ideia mais louca do mundo E eu falei Ah, por que não? Então eu apliquei pro Pro addition do WWE Pensando que nunca ia dar em nada E, enfim, meio que fui Porque apareceu uma oportunidade legal E alguns meses depois Uma lista vazou E meu nome tava nessa lista E aí começou a surgir Várias mensagens Várias pessoas interessadas em saber Acabou que eu não cheguei ao programa realmente Mas isso despertou em mim Um interesse muito, muito maior Tipo com as pessoas falando comigo Você vai lutar, você vai lutar, você vai lutar Meu Deus, é o que eu mais quero De repente, assim, se tornou Algo que virou um sonho E como eu te falei Eu tava nessa época meio deprimida e tal E eu pensei Eu acho que esse seria o momento perfeito Pra eu ir atrás de uma coisa desse tipo Que traga força Que me faça me sentir empoderada de novo E eu sei que é algo que vai ser muito, muito, muito difícil Mas por ser muito, muito difícil É por isso que eu quero tentar Então eu meio que dei uma reviravolta na minha vida Eu me mudei pra Las Vegas do nada E comecei a morar em diversos hotéis Cada semana eu tava morando num hotel diferente Pra poder treinar numa escola que eu encontrei lá Que é uma escola super conhecida aqui nos Estados Unidos Futures of Wrestling Sim, Las Vegas Em Las Vegas E foi assim Foi na loucura mesmo Eu liguei pra escola Perguntei se eu poderia entrar E eles falaram que sim Eu acho que eu nunca me senti tão nervosa na minha vida Pra ir numa aula pela primeira vez E acho que talvez foi a aula mais difícil Que eu já fiz na minha vida também Mas quando eu saí eu pensei Cara, eu tô apaixonada Eu quero fazer isso Eu quero aprender de qualquer jeito E eu vou aprender Então eu continuei voltando na escola E foi assim realmente que tudo começou Não teve volta no primeiro dia de treinamento Porque normalmente no primeiro dia de treinamento Pra quem pratica qualquer arte marcial Qualquer luta O corpo sente, sofre e chora Nossa, e eles estão testando você Pra ver se você vai desistir Então qualquer pessoa que entra pela primeira vez Numa escola de luta livre Eles vão meter a bronca Tipo, é pra ver se você tem capacidade mental e física De permanecer no esporte Se você não tem capacidade de aguentar o primeiro dia de treino Obviamente você não vai voltar Então rola uma pressão extra nesse primeiro dia Tipo, garota nova, faça isso Sabe, assim, no meio da sala mesmo Pra causar uma pressão em você E ver se você tem a coragem que você precisa Pra se apresentar num ringue, né? Na frente de uma multidão, na verdade Então são vários aspectos que eles testam E nesse tempo que você tá treinando Você já teve alguma sensação do corpo? Alguma lesão? Alguma coisa? Ainda não? Graças a Deus eu ainda não me machuquei Não, né? Não, eu tô perguntando Porque tem gente que já no treino já sofre, né? Graças a Deus, por enquanto Graças a Deus E a NWA? A NWA é um nome tradicionalíssimo nos Estados Unidos E essa volta dela Esse ponto, vamos dizer, televisionado Mas de uma outra forma, né? Dos dias atuais, pela internet Como você descobriu a NWA? Ou a NWA te descobriu? A NWA me descobriu Eu conhecia o NWA Como você disse Por ser uma companhia histórica E já existia há tantos anos E alguns dos maiores nomes de wrestling Lutaram na NWA Então eu sabia da existência da NWA Sabia que o Billy Corgan O vocalista do Smashing Pumpkins Havia comprado a NWA Mas na época eu não tinha prestado muita atenção nisso E a NWA foi uma história que Também aconteceu completamente por acaso na minha vida Porque trabalhando como modelo No ano anterior Eu tinha sido cast Pra um clipe do Smashing Pumpkins Então eu tinha feito um clipe do Smashing Pumpkins E foi lá que eu conheci o Billy Corgan Mas assim, nem tive muita interação com ele no clipe Ele tava dirigindo o clipe E eu conhecia ele do mundo da música E tal, por ser jornalista e tal Já tinha conhecido ele em alguns eventos Ele sempre foi muito gentil Muito cordial e tal Então eu conheci ele nesse sentido Mas eu não tinha uma relação próxima com ele Eu tinha feito esse clipe, tudo bem Passou um ano O Billy Corgan veio até a minha página Por isso que eu tô falando que foi uma história completamente louca E aconteceu a loucura de eu estar na escola em Las Vegas Com uma blusa do Smashing Pumpkins No dia que o Billy Corgan veio na minha página E aí ele me mandou uma mensagem e perguntou Como assim, você tá lutando? Eu falei, eu tô na escola Eu tô aqui há três meses e tal Acabei de começar E foi assim que surgiu a conversa de trabalhar com a NWA Literalmente dessa forma E como é que foi a receptividade? Porque o Brasil tem se consolidado nos últimos anos Voltando a se consolidar como um mercado da luta livre Precisa muito mais ainda, né? Não precisa, é um caminho muito longo Muito longo As pessoas ainda têm muito preconceito no Brasil contra a luta livre Que é uma coisa que eu vejo muito no Twitter e que me incomoda Mas a única coisa que a gente pode fazer é divulgar mais, né? E falar mais sobre e ajudar as pessoas a entenderem a luta livre Ah, mas agora você pegou um gancho pra mim Você tem uma base de seguidores Que é antes, né? De você entrar nesse universo Bem diferente de um público-alvo Opa! Vira aqui Bem diferente do público-alvo da luta livre Sim E essa receptividade? Porque, querendo ou não Assim, vamos... A vida é tua e você faz o que quiser Essa que é a coisa mais importante Mas como é que foi a receptividade das pessoas? Elas acharam muito estranho? Tem pessoas que não entendem até agora o que eu tô fazendo Eu acho que metade dos meus seguidores não entendem nada que eu posto mais Ah, é? É verdade? Sinceramente, sim Eu tento muito explicar pras pessoas sobre a luta livre Mas eu acho que falta ainda muita divulgação no Brasil Porque as pessoas ficam naquela coisa de Mas é verdade? Mas é verdade? Gente, você tá vendo a altura de que a gente tá se tacando? Como que pode ser falso? Pois é Pois é Mas eu acho que o brasileiro ainda tem essa coisa de não entender muito bem Porque não tem uma divulgação muito grande A gente não cresceu com essa cultura de wrestling no Brasil, né? Que nem os americanos, os lutadores com quais eu convivo Eles cresceram assistindo wrestling com a avô, com a avó, com o pai Isso, aquilo Tiveram ídolos de wrestling desde criança Já no Brasil, o que a gente tem de referência, né? Tipo, além das pessoas que têm o interesse e assistem o WWE O brasileiro, ele não tem muita referência Então eu acho que ainda é muito difícil pras pessoas entenderem o que eu tô fazendo Sim, e por esse mercado ainda crescente Houve alguma estranheza de falar assim Nossa, tem uma brasileira aqui no meio Mesmo você já, mais de uma década aí nos Estados Unidos Poxa, mas tem uma brasileira aqui no meio Teve alguma diferença ou foi muito tranquilo, pessoal? Na questão dos próprios wrestlers me recebendo? Dos wrestlers, da própria empresa em si, da ELC e tudo mais Não houve nenhum tipo de diferença pra ser brasileira ou americana Inclusive eu fui muito, muito bem recebida no NWA Eu entrei muito nervosa, com muito medo de não ser aceita Porque eu não tinha uma carreira tão longa quanto vários dos nomes do NWA Tipo, muitas pessoas estão em wrestling ali há 20 anos já 30 anos Rock and Roll Express tá no NWA Eu pensava, cara, como que eu vou conseguir o respeito do Rock and Roll Express Outras pessoas são uma pessoa que acabou de começar e veio parar aqui Inclusive eu tinha sido avisada que talvez pudesse haver alguma hostilidade contra mim Principalmente no locker room das meninas e tal Mas assim, na maior sinceridade do mundo eu fui muito bem recebida E rapidamente eu aprendi que todas as meninas se respeitam muito lá Então foi uma coisa que foi muito legal de descobrir E eu me tornei muito, muito amiga de todo mundo Então a receptividade nesse sentido foi ótima Foi muito melhor do que eu imaginava Maravilha E quando você estreou A gente, a NWA, o Power já tinha começado Sim E você entrou ali bem no comecinho Eu entrei na segunda temporada É, já na segunda temporada E qual foi a sensação? A primeira vez que você entrou com o Ross Isaacs Mesmo ali, ali é um espaço bem mais intimista Aquele estúdio na Diódia Qual é a sensação? Qual foi? Você lembra? Você tem essa memória? Lembro Eu lembro de estar atrás da cortina Antes de entrar pela primeira vez Segurar a mão do Royce pra entrar E eu sentia que eu ia desmaiar Na minha cabeça eu ouvia vozes tipo O que você está fazendo com a sua vida? Acho que eu nunca me senti tão nervosa Na minha vida inteira, sinceramente Mas o meu nervosismo era Por a plateia do NWA Estão é uma plateia muito fiel Então eu não sabia como eles iriam reagir a mim Se eles iriam me vaiar Se eles iriam gritar alguma coisa ruim Enfim, você não sabe como a plateia vai reagir, né? Mas a reação da plateia em wrestling É algo muito importante Então faz parte de wrestling Você ouve xingamento Você ouve vaia Tipo, tudo isso faz parte Então Você tem que estar preparada mentalmente Pra qualquer coisa que as pessoas gritarem Então Continua Pode falar, pode falar Não, só ia dizer Eu estava muito, muito nervosa Nos primeiros segundos que eu entrei no palco Eu realmente sentia que eu ia desmaiar Mas eu sou assim Qualquer tipo de trabalho performático que eu faço Até quando eu vou fazer uma entrevista e tal Eu sempre fico bastante nervosa E demora alguns segundos Talvez nem um minuto Alguns segundos Pro meu nervosismo começar a diminuir E eu conseguir respirar E eu conseguir falar direito Mas como eu tinha que falar exatamente no momento em que eu entrei no palco Parecia que eu ia desmaiar Mas aí depois ficou tudo bem E hoje, né? Você já foi televisionado algumas vezes Essa sensação ainda permanece? Sempre Esse frio sempre? Maravilha Sempre Coisa importante que você puxou agora Pra você Você ainda vê que Há uma importância maior Do preparo teu psicológico Do preparo físico Ou o equilíbrio Ele é fundamental? Porque tem uns que falam Não, é só psicológico Outros só físico Não, é um pouco de tudo Wrestling é uma mistura de tantas artes E como você disse antes Tipo Minha experiência como atriz Minha experiência como modelo Minha experiência até como escritora Tudo isso Tipo Me ajudou A ter uma boa experiência em wrestling Saber a qual câmera olhar Saber como caminhar Como se comportar Como falar Tipo tudo E mentalmente conseguir Se manter calmo o suficiente Pra falar Pra fazer seu promo Pra se lembrar das suas ações Você vai aqui Depois você vai ali Depois vai acontecer isso Depois vai acontecer aquilo E também Estar preparada Para as coisas imprevisíveis Que acontecem Porque algumas coisas Você sabe que vão acontecer E outras Você não faz a menor ideia Então Por exemplo Na minha primeira vez Entrando no palco O Roy estava lutando Contra o James Storm Eu não fazia a menor ideia Que o James Storm Ia falar algo pra mim Então naquele momento Eu Eu tinha que estar ligado O suficiente Para ter uma reação Aquilo Por exemplo Então eu acho que é uma mistura De tudo Físico Psicológico Absolutamente tudo E onde que entrou o lado criativo Da Maíra Na May A May Ela é uma mistura De uma criação minha E do Billy Afinal eu sou muito fã dele Há muitos anos Mas É uma colaboração Ele me falando O que ele gostaria Que eu fizesse E eu falando pra ele O que eu gostaria de fazer Eu sempre tive um pouco De liberdade Nesse sentido E você consegue Com essa liberdade Desenvolvendo A tua personagem Sim Tranquilamente Sim Legal É O O roster feminino O plantel feminino Da NWA Ele é muito bom Sim Ele é muito bom E Eu acho que Não Me deu a impressão De ser bom Não somente Dentro do ring Mas também Fora Eu assisti O Girl Power O primeiro Que até agora Patenha Estamos esperando Outros É E Falando Sobre a questão De saúde mental E foi Brilhante Todas as entradas Como é sua convivência Com as meninas? Elas são maravilhosas Elas realmente São pessoas Assim Admiráveis Em todos os sentidos É Eu virei muito fã Delas Algumas eu já conhecia Algumas eu não conhecia Mas eu Tenho muito Muito respeito Por todas elas São pessoas Maravilhosas Mesmo E quando a gente Fala de Girl Power A gente realmente Quer dizer Girl Power Porque existe Essa irmandade Dentro do NWA Ninguém se desrespeita E todo mundo Quer ver a outra Brilhar Então é uma coisa que É uma coisa que Eu não sentia muito Na minha vida Eu não tinha muito Esse grupo de meninas Que se apoiam Na minha vida Então pra mim Foi muito legal Realmente E Você já Já teve Alguma experiência De você estar Tudo bem que a quarentena É mais complicado Isso Mas já teve Alguma experiência De alguém te parar Assim na rua E Sim Aconteceu Inclusive Tipo Há duas semanas Atrás Eu caminhando Aqui na rua Em Los Angeles E havia alguns Homens trabalhando Numa construção E um deles Veio até me perguntar Se eu era Lutadora Do NWA Eu fiquei chocada Eu Como assim? Porque parece que eu sou Essa pessoa Só quando eu chego Em Atlanta Eu não sinto Que eu sou Essa pessoa Na minha vida Normal No dia a dia Caramba Sim sou eu E foi muito legal Você tem essa noção Você consegue Essa dissociação Porque Essa vida Você está Exposta A um programa Que é Mais do que nacional É mundial E as pessoas Pararem na rua Você consegue Já ter essa noção De assim Calma aí Se o cara Me pergunta Se alguém me perguntar Se eu sou a Ney Eu sou a Maíra Como é que é isso Para você? Não, deu um tilt No meu cérebro Sim, sou eu Tipo Eu tinha esquecido Mas sim, sou eu Como é que está sendo Na quarentena Você está conseguindo treinar Agora Agora tudo bem Os Estados Unidos Deu uma certa Ainda não? E o Los Angeles Fechou de novo Fechou? Ah, fechou de novo Não estava sabendo Ontem fecharam as academias De novo Então Está muito complicado Está ainda nesse Abre e fecha, né? Tá O Wrestling Não conseguiu voltar ainda Sim E está sendo difícil Para você Essa pausa Porque você estava Entrando no embalo E creio até que Com perspectiva De estrear no ringue, né? Sim Eu fico preocupada Porque eu fico preocupada Como que eu vou ser Quando eu voltar Porque eu estava fazendo Um trabalho tão, tão, tão Intenso de condicionamento E eu não faço ideia Onde que meu condicionamento Vai estar Quando eu voltar Então sim Eu fico preocupada Porque eu estava fazendo Um treino super rígido Já seis meses direto E agora já são Quatro meses parada Então Mas existe essa perspectiva De você estrear Sim No ringue, lutando Sim E quando você pensa isso Você já Fica ansiosa Rola aquele Muito Eu quero ver se eu vou conseguir Não desmaiar Não, eu fico muito ansiosa E dentro da Da NWA Uma coisa que me chama Muito a atenção Eu falo isso porque Eu já até Conversei com outras pessoas Atualmente Estava sendo O show que eu mais estava vendo Os próprios pay-per-views E tudo mais É Esse aspecto criativo Sim Essa guinada Que eles deram Porque, óbvio Programas gravados Você fica impedido De De gravar agora Não pode aglomerar E você tem Esse trabalho De você Pegar A veia artística De todos vocês E botar pra trabalhar Você tem Carneland Você tem What's Calls the Audies Você tem Girl Power Você tem O O May Valentine's Diary Que teve Já uma edição Que fizeram ali O compilado É Isso é Como é que você vê isso? Você acha legal? Vocês já tiveram Outras ideias? Vocês Bom, essa foi a maneira Que a gente encontrou De continuar trabalhando Na quarentena Porque Como você disse O NWA Ele é diferente De outras promoções De wrestling Tipo O WWL O AEW Eles Eles têm Eles têm Eles têm dinheiro Suficiente Para arcar Com todas as Com toda a segurança Que precisa agora O NWA Por exemplo Ele depende do público Ele depende de pessoas Comprando ingresso Então É um pouco diferente Para a gente Então Essa foi a maneira Que o NWA Encontrou De a gente continuar Trabalhando Continuar sendo criativo Durante a quarentena Porque está todo mundo Na mesma situação Verdade E Qual é Para você Qual é a importância Do público Ali Você acha Muito importante Você conseguiria Deslumbrar O wrestling Sem público Bom A gente está assistindo O wrestling Sem público Eu falo Sem público Público O fã Que paga O seu ingresso Sim Vai ver Porque hoje você Nas promoções Você tem Pessoas convidadas Você tem Os lutadores Sim Está todo mundo Fazendo background Exatamente Todo mundo ali Fazendo o seu papel Sim E a gente Acaba vendo que Pelo menos Na minha visão Que não é a mesma coisa Mas você que está ali No dia a dia Você que tem Essa Essa sinergia Essa receptividade Você consegue Vigilumbrar Isso? Eu acho Que o público No NWA Ele é muito Muito importante Ele é Ele é um personagem Por si só Porque quando você Assiste um promo Do NWA O calor da plateia Ele é tão Tão importante Para aquele promo Get over Que eu realmente Não consigo imaginar Entendi E é um estúdio Pequeno Como você disse É super intimista Então o público Ele realmente Faz uma diferença E... Como é que eu vou... Veio uma questão Na minha cabeça Eu vou lembrar Depois a gente Depois a gente continua É... Eu estou com muito medo Da minha bateria Acabar daqui a pouco Gente Você está com medo? Deixa eu ver Quanto que eu estou Vê aí 20% Eu estou mais aqui Porque eu estou Monitorando a hora Porque o Instagram Ele é... É que o meu celular Ele está meio ruim Gente Desculpa Então a bateria Ela morre Muito rápido Não A gente vai Vai terminar Tempo Se eu sumir Por algum motivo Foi porque A bateria acabou Não Tranquilo E vai dar tempo E essa é a história Da minha vida Eu acho que tem Alguns amigos meus Aqui que eu estou Vendo no chat Se vocês são Meus amigos Vocês sabem Que a minha bateria Ela acaba o tempo todo É... Mas você é usuária Hard celular? Assim? O que? Eu sou muito Eu sou obcecada Tem vício E aí perguntando Como é que foi Essa questão Do público brasileiro? O público brasileiro Que... Você tinha um público Brasileiro Né? Focado Na área de literatura Né? Nos seus trabalhos Televisivos Seu trabalho de modelo Agora você tem um público Que é Também Fã de luta livre E que aí Acaba conhecendo A Tiranamai E acha a Maíra É Tá um crossover As pessoas Os fãs americanos Eles Vêm Ver minha página Pela May E aí eles Começam a descobrir As outras partes Da minha personalidade Caramba Você é janeirista? Caramba Você é brasileira? Você escreve livro? Eu fico Aham 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 Sim Sim Tem várias coisas Não sabe Mas é legal Cara A história que A maioria dos meus fãs Em luta livre Eles são americanos Eles não são brasileiros Então o meu público Ele mudou muito Ah que bacana E é tranquilo Mesmo sendo Pessoal dos Estados Unidos Não tem Não tem Em que sentido Não tem Um choque Com os fãs brasileiros De nada Ainda não Não Ah que bom Que bom Que permaneça assim É Você Você conhecia Alguma coisa Da luta livre do Brasil Quando você Olha quem tá aí O César É Deixa eu ver aqui Cadê Ah Peraí Fala Cezão Como é que você tá Oi César E aí Cezão já teve aqui Cezão Pois é Teve semana passada Já teve duas vezes Trocando uma ideia comigo Gente finíssima Tá lá Você Tá lá malhando Lá Igual um doido Fazendo umas séries Só de pensar Vai Os dois joelhos É A gente Vê Você conhecia A luta livre do Brasil? Não 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 Você tem procurado Conhecer Sim Eu tenho tido Bastante contato Com o pessoal Da luta livre do Brasil Desde a WA Que muitas pessoas Passaram a me seguir Eu descobri Essa cena Que eu nem sabia Que existia no Brasil Sinceramente Porque Como eu te disse Eu descobri Minha paixão Por wrestling Já morando Há muitos anos Aqui E Você teria No futuro Talvez Vontade De Performar Aqui no Brasil Ai Nossa Seria o Master É Claro Daqui a pouco Eu vou apressar a galera Só avisar Só manda mensagem Pra gente Fechar E a sua bateria E a sua bateria Dá tempo E não acabar É A gente tem Visto Essa questão Do speaking out Acontecendo Extremamente necessário Pra que tudo Seja esclarecido Seja esclarecido Seja resolvido Você No próprio Girl Power Você já disse Que Sofreu Bullying Na escola Em outros momentos E que Trouxe até um pouco Dessa Dessa coragem Que você adquiriu Ao longo dos anos Essa Construção sua Pro que você pratica Sim Hoje que é a luta livre Mas Para as outras áreas De a sua vida Como é que você vê A importância Desse movimento Pra Pra você Pra MEI É muito importante Claro Não pra MEI Pra Maíra Mas É importante Para as mulheres É importante Para a indústria É importante Que todos os lutadores Sejam mulheres Ou homens Se sintam Seguros E Confortáveis Pra treinar Ninguém Deveria estar Atrás de uma profissão E sofrendo qualquer Tipo de abuso Mas eu acho que É algo que acontece Em qualquer indústria Pessoas de poder Que estão no poder Tem sempre a habilidade De abusar O seu poder Então Antes Aconteceu O Me Too Na indústria Cinematográfica Na indústria Não tanto fonográfica Mas na cinematográfica Mas Tava mais que na hora De acontecer Em wrestling Também Porque O que mais tem São histórias De meninos Que sofreram abusos Porque Afinal das contas Wrestling É um esporte Que é muito mais masculino Começou muito mais masculino Agora as mulheres Têm um espaço Teve a revolution Tudo mais Mas que Acontece muito Então Sabe Se aconteceu É porque Tava na hora De acontecer Eu acho isso E eu dou Todo o meu apoio A todas as mulheres Que tiveram a coragem De vir Vire frente E contar Suas histórias Maravilha E Você hoje Tem um foco Na carreira Dentro do Pro Wrestling Você deixou de lado Essa parte Da jornalista E da escritora Não Eu acho que São diversas partes Da minha personalidade São diversas Paixões que eu tenho Acho que a gente Não precisa se colocar Dentro de uma caixa E dizer Eu sou só isso Eu sou só aquilo A gente vai viver Muitos anos Na nossa vida E Quanto mais coisas A gente puder explorar E quanto mais Experiência A gente puder ter Melhor Então Sim O wrestling É o meu foco Agora Eu Sem que eu puder Voltar a treinar Agora a gente não sabe Porque a gente Voltou pro lockdown Aqui Mas Eu tô escrevendo Também E durante a quarentena Eu meio que fiz Um programazinho Aqui também No Instagram Que eu tava Entrevistando Alguns músicos E tal Durante a quarentena São coisas que vão E vêm Se eu tiver alguma Ideia pra escrever Eu vou escrever Se eu tiver alguma Ideia pra entrevistar Eu vou entrevistar Mas o meu Foco Foco Não é mais jornalismo Antes era o jornalismo Eu tava focada nisso Agora É mais Esporte mesmo Entendi Perguntava até Meio canta também Ai Eu canto Mas eu sou muito Envergonhada ainda Ah tá Tanto Tanto Tantos atributos Que já falaram Canta muito bem sim A minha amiga Maita falou Ela canta muito bem sim Obrigada Já botem Já aumentem lá Um espacinho no Wikipedia Já botem lá Cantora Quando eu entro Na minha Wikipedia Eu só consigo rir Não faz o menor sentido Não Imagina Ninguém faz sentido Isso fica tranquilo Fica tranquilo Que não faz sentido Nenhum pra ninguém Quando a gente Pega o profile Profile Da pessoa A gente segue Muita coisa Não lá É E Deixa uma mensagem Pro pessoal aí Pra gente já ir fechando Bom gente Obrigada a todos Que entraram Foi um prazer Estar com vocês hoje E estar Podendo representar O wrestling No Brasil também É algo que eu levo Muito a sério E como eu disse Eu acho que ainda Precisa de Muita divulgação Então eu agradeço Muito todo mundo Que ouviu Principalmente as pessoas Que não entendem De Luta Livre Que eu tô vendo Que estão aqui E estão pedindo Pra você cantar Pois é Não Hoje não vai ter Isso não Gente Há uns Seis anos atrás Eu era uma louca Que entrava Na web Entrava ao vivo E ficava cantando Acho que hoje Não faria mais isso Tá bom Mas na próxima Vou cobrar Maravilha Mãe Obrigado demais Por ter conversado Com a gente Obrigada a você A vocês que Entraram aqui Chegaram Audiência rotativa Ou não Sigam aí A Mãe Sigam a Maíra No Instagram dela Maíra Dias Gomes E Onde é que você Tá mais aí Na internet Instagram Ou Twitter Maíra Dias Gomes Beleza Então Sigam lá E Continue acompanhando NWA Também lá no Youtube Vai lá NWA E Siga O canal Tem muita coisa bacana lá E creio que Sem que passar Essa quarentena Vai Passar E Vai ser bom Pra todo mundo E a gente vai ter Novos programas Esperamos que tenha Vocês que nos ouviram Até aqui Mais um holofote Pra conta Sigam-nos As redes sociais Twitter Facebook Instagram Twitch Youtube Todos são Wrestlemaníacos E também O nosso site www.wrestlemaníacos.com Melhor da luta É nacional e internacional 24 por 7 Tá bom? Meio Beijo no coração Bom promo Maravilha Vou aprender Eu chego lá Beijo gente Um abraço Um abraço Até terça E a gente continua Nós somos maníacos Porque somos maníacos Pro Wrestling Beijo Um abraço E fomos Tchau Tchau Obrigado.